Olha só, a gente tem Le Monde e após as eleições presidenciais em Taiwan, a China repete que qualquer iniciativa a favor da independência da ilha será severamente punida. Lembrando que mal eleito, mal eleito presidente, não que ele foi mal eleito, mas logo que ele foi eleito, Lai Xinte, ele prometeu no sábado proteger a ilha das ameaças e intimidações da China. Não, Pequim, que reivindica, é claro, a soberania ali do território, renovou a ameaça, falou que qualquer passo em direção à independência de Taiwan será severamente punido. Quem alertou isso foi o chefe da diplomacia chinês, Wang Yi, no domingo agora, dia 14, professor. Você veja que o líder da matéria fala que o ministro dos negócios estrangeiros de Taiwan apelou para a China respeitar os resultados. A China não está dando bola nenhuma para essa eleição. A orientação do Partido Comunista é passar essa semana e praticamente não comentar nada do resultado em si, apenas sobre a possibilidade da separação. Isso a China vai tocar nesse assunto diariamente. Supondo que Taiwan já estivesse reincorporado à China, a China já estivesse administrando aquela ilha, etc., etc., como faz em Hong Kong e Macau, vida normal, a China admite um país, dois sistemas. Então, socialismo e também sistemas capitalistas, como é em Hong Kong e como seria em Taiwan. Se isso acontecesse, o parlamento que eles elegeram e este presidente que nós estamos vendo na foto, que foi eleito, não fez maioria, este parlamento continuaria existindo, que é o chamado parlamento regional. Não tem nenhum problema no Tibete, que eles também reivindicam separação, mas não vai acontecer, tem um parlamento regional. Então, eles ficam com essa preocupação, mas, na verdade, o que é Taiwan hoje na conjuntura geopolítica mundial? É o enclave dos Estados Unidos como ponte de apoio para um futuro e possível ataque à República Popular da China. Não vai acontecer, eu acho muito difícil acontecer aí a terceira guerra mundial, mas 40%, infelizmente, dos eleitores entendem que tem resistência, eles não querem uma aproximação maior. Quando o Kuomintang governou a ilha, de 96 para cá, acho que já governou três vezes, das três ou quatro das oito eleições, eles têm boas relações. O Kuomintang não defende abertamente a volta para a China, mas são absolutamente contra a separação e o comércio entre eles é elevadíssimo. A China importa semicondutores daquela maior empresa do mundo fabricante, que é TSMC, Taiwan Semiconductor Company, Manufacturer's Company. Então, vamos ver aí, esse assunto não vai sair da nossa pauta até as coisas assentarem a poeira. Acho que tem outra matéria, né, Thalita, sobre esse tema? Temos sim, Global Times agora, a independência de Taiwan é um beco sem saída e sabota a paz no estreito, professor. Então, aí eu pus essa matéria, essa matéria é do Estado chinês, do governo chinês, né? Então, você vê que eles não tocam no assunto eleições, é apenas eles tocam no assunto da independência. O estreito de Taiwan, o mundo tem 47 estreitos, eu estudo muito também em geografia, esse é um dos estreitos que não é tão estreito, deve ter aí uns 130 quilômetros. Tem estreito que tem 8 quilômetros, né? Você fechou ali, ninguém mais passa. Ali o estreito no Bósforo, né, no Mar Negro, Turquia, ali no Mar de Mármore, tem estreito bem estreito mesmo, esse aí não é tão estreito. É uma margem do Mar do Sul da China entre a costa da ilha e a costa continental da China, né? Então, a tensão ali está alta. E cada vez que eles falam em independência, a situação só piora. A China militariza mais, coloca mais navios, não vai atacar, mas fica muito tenso. E essa é a manchete, o espírito dessa matéria é essa, é o sinal que o Global Times manda para o mundo. A China militariza mais, coloca mais navios, não vai atacar, mas 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 vai atacar. Legenda Adriana Zanotto